Rafael Mendes atua no ramo de seguros há 24 anos, chegou na vida segura ainda como auditor, depois tornou-se diretor e três anos mais tarde adquiriu a empresa e em 1994 implantou um novo formato. Nessa época os planos de saúde e assistência médica estavam evoluindo como benefícios para as empresas. Portanto, havia oportunidade e necessidade de existir mais empresas com foco nesse ramo para dar apoio aos RHs tanto na administração de produtos como na gestão de riscos. Hoje a empresa atua de forma completa, promovendo soluções inteligentes tanto para recursos humanos quanto na gestão de pessoas e de riscos, além de benefícios na comercialização de produtos também para a pessoa física, se diferenciando por ir além da expectativa da prestação de serviços, criando um vínculo duradouro e de confiabilidade, prontos para as novas tendências, além de investir mais e mais no atendimento ao cliente. A vida segura aproveita toda a facilidade e agilidade que a tecnologia oferece, mas sem deixar de lado a humanização. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o Rafael Mendes, ele é CEO da Vida Segura. Olá, Rafael, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Daniel, tudo bem? E você como está? Muito obrigado pela oportunidade. Estamos muito bem, muito felizes e satisfeitos com a sua gentileza em atender ao nosso convite. Bem, para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a criação da Vida Segura e também conta um pouquinho mais, há quanto tempo que você atua nesse ramo? Tá bom, então. Bom, eu atuo nesse ramo há 24 anos, exatamente. Eu fui auditor da Porto Seguro durante oito anos e, na ocasião, os planos de saúde e assistências médicas estavam evoluindo como benefício para as empresas e eu senti a necessidade de criar a Vida Segura, para dar um apoio aos RHs, mais no sentido da administração do produto e também na gestão de risco. Perfeito. E como foi essa caminhada até os dias de hoje? No início, com certeza, foi um pouco dramática, porque não existiam algumas ferramentas, nem as seguradoras e operadoras ofereciam algumas ferramentas para análise, mas, com o passar dos anos, houve-se a necessidade de oferecer essas ferramentas, aonde as empresas e também as consultorias de benefícios podiam analisar cada vez mais os procedimentos de utilização dos benefícios, aonde foram feitos alguns projetos de programa de qualidade de vida, entre outros, para que esse produto fosse bem visto pelas empresas e também pelos colaboradores de suas empresas. Perfeito. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa relação da sua empresa, a Vida Segura, com os clientes, os empresários. Como o trabalho que a sua empresa desenvolve tem impactado no dia a dia das empresas? Hoje, na Vida Segura, nós temos três pilares de sustentação, que são de apoio aos nossos clientes. Nós temos a nossa plataforma digital de operação e nós temos a nossa plataforma digital de gerenciamento de risco, o nosso BI, que cuida da saúde dos colaboradores. E, evidentemente, também, a capacitação dos nossos colaboradores, que são bem treinar o atendimento dos nossos clientes. Legal. Eu tenho observado e já fiz algumas entrevistas com especialistas que acabam apontando uma concorrência enorme nesse setor em que você atua. São muitas empresas que operam naturalmente, algumas se destacam mais. Agora, eu gostaria que você explicasse para a gente e também contasse um pouquinho alguns segredos. Qual é a fórmula para uma empresa ter sucesso nesse setor? E aí, eu emendo. Qual é o diferencial da sua empresa? Na realidade, a fórmula é simples. É você ter um sistema operacional, aonde seja um extensor do RH, um braço do RH, que faz todo o trabalho do dia a dia do RH. Hoje, nós sabemos que o RH é um setor que tem muitas ocupações e ele não pode ficar perdendo tempo com alguns projetos dentro da linha de benefício, que são inclusões, exclusões, embolso, conferências de fatura, download de faturas. Então, esse trabalho, o nosso sistema já faz para ele. Nós somos, na realidade, esse braço, esse extensor do RH. Além disso, o nosso sistema também oferece alguns alertas e notificações que facilitam as operações do dia a dia do RH. O que são esses alertas? São datas de cortes, de movimentação de fatura, são vencimentos de fatura. Além de ele receber a fatura com 10, 15 dias antes, ele também tem um alerta 72 horas antes do vencimento para, se caso ocorrer algum problema, ele dar sequência e não perder a data de pagamento. Isso, consequentemente, vai ajudar o colaborador a não ter problema futuro. Se ele não paga, ele não tem o benefício. Então, a nossa ferramenta, ela nada mais é do que um apoio para o RH. Ele não precisa ficar preocupado com esse tipo de produto. Nós fazemos toda essa operação. Esse alerta, ele serve para isso, inclusive. Temos também o nosso chat interativo de comunicação com o RH. Caso ele tenha alguma dúvida, ou o próprio colaborador da empresa, ele não precisa entrar em contato direto com o RH. Ele entra direto em contato com a vida segura. Nós fazemos todo esse apoio para ele. E o mais importante, esse chat, ele não é com o robô. Ele é feito com pessoas treinadas na vida segura. Isso daí traz uma satisfação muito grande para os colaboradores e uma agilidade muito grande na solução de problemas ou soluções de dúvidas que o colaborador ou o RH possa ter. Certamente, isso faz toda a diferença. Agora, já que você mencionou tecnologias que acabam ajudando nessa relação com os clientes, eu queria saber de você o quanto o uso dos aplicativos e também das ferramentas digitais tenha ajudado a transformar essa relação da empresa, da vida segura, com os seus clientes. Além dessa ferramenta, Daniel, nós possuímos também uma plataforma digital que é o nosso BI, que é a gestão de saúde populacional com indicadores demográficos que faz toda a gestão de risco da empresa, tanto dos colaboradores como os dependentes da empresa. Mensalmente, as empresas recebem um relatório com gráficos indicando as ocorrências dessas sinistralidades, com ranking de utilização, prestadores e procedimentos. Todo este relatório é analisado por um corpo de médicos que cuidadosamente elabora um programa de qualidade de vida para a empresa, ou seja, para o RH. E, juntamente com o RH, a Vida Segura vai apontar estratégias e programas para que a gente possa diminuir essa sinistralidade. Programas como monitoramento de crônicos, saúde mental, que nesta época da pandemia é muito grande, a solicitação de terapias, acompanhamento de gestante, entre outras atividades que o procedimento e a análise médica possa estar recomendando. Nós temos também um software, que é da saúde e bem-estar, para ajudar os colaboradores das empresas a terem bons hábitos, hábitos saudáveis, como caminhada, alimentação, análise do sono, ergometria, e até a triagem da Covid-19, entre outros. Esse é muito simples, é só baixar no smartphone e o colaborador fazer o acompanhamento diário de todos esses procedimentos. Hoje em dia, ele mesmo se autoanalisa. Rafael, eu tenho visto que vocês investem cada vez mais em tecnologias, justamente para facilitar esse contato da vida segura com os seus clientes, com os empresários, com os colaboradores. Essa é uma tendência, né? Sim, é uma tendência, tanto que hoje nós oferecemos aos nossos clientes um software da saúde e bem-estar para ajudar os colaboradores a adquirir hábitos saudáveis, como caminhada, alimentação, análise do sono, ergometria, triagem da Covid-19, evidentemente, o tema atual, né? Entre outros. E é muito simples, é só baixar o smartphone que o próprio colaborador pode acompanhar o seu dia a dia para ver se ele está atendendo as necessidades. Nós também oferecemos hoje para as empresas ginástica laboral online, além da telemedicina, onde diversos médicos, né? Especializados como clínico geral, ortopedia, pediatria, eles oferecem esse atendimento online. Outras especialidades também como psicólogo e nutricionista. Como eu disse lá no começo, a terapia hoje é uma solicitação muito forte entre os colaboradores da empresa, né? Hoje aumentou muito depois da Covid, em torno de 60% as solicitações e terapias. Perfeito. Rafael, antes de encerrar, eu acho importante falar um pouquinho de futuro. Tenho certeza que vocês estão programando novidades a médio e longo prazo. Conta pra gente o que vem por aí. Perfeito. Nós lançamos, recentemente, um e-book com as informações, né? Os impactos do mundo corporativo pós-Covid-19. Ali tem algumas informações bastante interessantes com profissionais gabaritados do mercado, onde eles falam de aspectos legais, o lado psicológico da rotina do trabalho, ações do RH, saúde e trabalho, e o mais importante, as consultas médicas e terapia à distância, cada vez mais presente, ou seja, cada vez mais online. Mas, além disso tudo, Daniel, o que eu tenho mais investido, além da tecnologia, é no atendimento pessoal. Eu tenho percebido que a tecnologia veio pra ficar, não tem a menor dúvida, né? Mas o apoio humanitário, ele ainda é o mais eficaz. Quando um colaborador, o RH, ele entra em contato através do WhatsApp, ou através do chat, com os nossos funcionários, nossos colaboradores, ele passa a sua solicitação e nós, de pronto, damos o atendimento, a gente sente a satisfação desse cliente, desse colaborador estar satisfeito com esse tipo de atendimento. Então, a tecnologia, ela veio e vai ficar, sim, e nós estamos investindo cada vez mais. Mas no atendimento pessoal, também, é extremamente importante. Ou seja, nosso atendimento não é e nem pretendemos ser robotizados. Legal. Rafael, parabéns pelo trabalho, gostei muito da entrevista. Volte mais vezes ao programa e desejo muita sorte e muito sucesso na sua caminhada. Tá bom? Eu que agradeço. Foi um prazer participar desse programa, bastante assistido, com o IBOB bastante elevado. Eu vou confessar que eu sou um desses telespectadores e espero que tenha transmitido um pouco do trabalho da Vida Segura e quem tiver um pouco mais de curiosidade em conhecer o nosso trabalho, estamos à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Eu conversei com o Rafael Mendes, ele é CEO da Vida Segura, empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri